O que você imaginou que eu pôr minha saudade na sua mão? Você te ama, você te ama, você te ama, você se acha mesmo que pra vida toda eu quero é só você Acertou na música do PT, pensa que vai ter de bom deixada o meu coração Acertou na música do PT, acha mesmo que pra vida toda eu quero é só você Acertou na música do PT, pensa que vai ter de bom deixada o meu coração Acertou na música do PT, acha mesmo que pra vida toda eu quero é só você Acertou na música do PT, você acertou na música Nessa, você acertou, hein? Fala comigo, PT Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha 502 horas Sem direito a beijo na boca Rapidinho depois vai embora Mas olha só Que história Eu lembrava o Estela e usava o perfume que ela adora Aqui de calor e ela Foi quando eu percebi que ela fazia a bolsa Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passo no horário Profissional do amor, deixou-se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passo no horário Profissional do amor, deixou-se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê 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 Você é o Cintas, eu sou o Rovão Eu sou de Rovão Você é o Cintas Vamos correr, vamos Antes que eles matem a gente Eita Eita Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Me beijou na boca de olhos fechados Me beijou no meu peito, passo no ar Profissional do amor, deixou-se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Me beijou no meu peito, passo no ar Profissional do amor, deixou-se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Eita Eita Boa Eita Boa Eita Boa Sabe quando uma folha cai pra cima outra Lembra que depois da tempestade eu salvei E te fez pensar que depois de você Não ia ver ninguém A cada boca que a minha roupa me ameaçar A cada roupa que a minha roupa vai tirar Você vai descer da posição Do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha roupa foi em cima Deu, que saco de bolacha que tá? Que? Que saco de bolacha que é? Não sei Chorei O Bruno Salles O canal oficial do Marrocha Eu chorei no mar Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu morro mais Sabe quando uma folha cai na segunda Lembra que depois da tempestade eu salvei E te fez pensar que depois de você Não ia ver ninguém A cada boca que a minha boca foi a língua A cada roupa que a minha roupa vai tirar Você vai descer da posição Do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha roupa foi a língua A cada roupa que a minha roupa vai tirar Você vai descer da posição Do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha roupa foi a língua A cada roupa que a minha roupa foi a língua Agora a coisa que o pessoal falou Nossa успenando Que no fundo A todos A gente tinha combinado Que já tava com os deputados Marcamos um monton final É sempre igual você Me faz voltar a prax Deixe-me perfumir no corpo e um sorriso que me deixou louco Com a intenção de provocar Como é que eu lavo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse hoje um pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse hoje um pedido Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha A gente tinha convidado que já tava tudo errado E que não dava mal Vamos logo no final Mas no final é sempre igual Você me faz voltar atrás Deixe-me perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu lavo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse hoje um pedido E a gente fez amor Oh 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 Pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh 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 Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e no sorriso que deixa louco Com a intenção de provocar Como é que o lar dela Ela quer voltar, não pedi perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por essa ilusão Se for pra maltratar, não é nem me importar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgrabou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo Pô, 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 pô Sempre batendo Pô, 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 pô Assim você acaba me vendendo Se for pra maltratar, não é nem me importar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgrabou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo Pô, pô, pô Assim você acaba me vendendo E as elas voam do dia e dia Pô, 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 pô Pô, pô, pô E aí Esse é um comercial de bis Então vamos pensar em outra coisa Pra evitar os controles Pensa, sei lá Num animal grandão Num pisão Pô, o que eu acho Eu lembro a pisestra Pensa no céu Num avião Tá de brincadeira 14 Pensa numa ilha Acho melhor ser não Vagô Pensa no céu Não perde Ela bloqueia os carinhas que tomam aqui Pensa no céu Pensa no céu Tá fechada Tá fechada Fechada E foi mil de outro Já vacilei Carro batido em dia O emprego morro de aluguel Nada mais dá certo Tô lascado Tô sem som Tô apago E olha que eu só deixei E o seu coração Tem calor Acho melhor ser não A boa ela Acho melhor ser espintada Refraje o coração Despeito dela Quem quebra são Sete anos Sete anos Descer Acho melhor ser não A boa ela Acho melhor ser espintada Refraje o coração Despeito dela Quem quebra são Sete anos De azar E o meu ainda Falta seis Pra terminar E o trouxa Vacilei Carro batido em dia E o emprego morro de aluguel E nada mais dá certo Tô lascado Tô sem som Tô apago E olha que eu só deixei E o seu coração Trincado Acho melhor ser não Tchau Tchau Tchau